O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre este novo mês que começa hoje, o mês de agosto, que deve ser quente e seco segundo a meteorologia. Vamos acompanhar um pouco mais sobre esse tempo, sobre como será a previsão agora para este mês de agosto na reportagem do Israel Espíndola. O mês de agosto começa com temperaturas acima da média. Os primeiros dez dias do mês em Mato Grosso do Sul deve ser de calor intenso, com temperaturas acima de 35 graus, principalmente na região leste do estado. E de acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o CENTEC, Valesca Fernandes, as manhãs continuam frias, com elevação de temperaturas no decorrer do dia. E a tão esperada chuva para amenizar essa secura deverão ficar abaixo da média esperada, como explica a meteorologista. Para o mês de agosto, na costa leste do estado, o que se espera é que as chuvas fiquem dentro da média histórica, já que é um período seco, então se espera que ocorram poucos índices pluviométricos. Em relação às temperaturas, o que se espera é que sejam as temperaturas mais quentes, ou seja, que estejam acima do que é esperado para o mês de agosto. E além disso, aliadas a altas temperaturas, espera-se baixos índices de umidade relativa do ar. Este está sendo o inverno mais quente dos últimos anos e essas temperaturas estão ligadas diretamente ao aquecimento global e aos efeitos do fenômeno conhecido como laninha. E esse clima de deserto é preciso estar em alerta para as queimadas florestais em quintais e terrenos. A fumaça é prejudicial para a saúde. Este é o cenário do inverno aqui no centro-oeste. As manhãs frias, mas no decorrer os termômetros estão em elevação. E essa secura que arranha a garganta e o sistema respiratório. Por isso, a indicação é de muita água. E agosto vai ser mais quente e mais seco. E vale lembrar que o inverno termina somente no dia 23 de setembro. Nas ruas de Três Lagos, o que não faltam é dicas para amenizar essa secura. Vai desde uma toalha molhada até um umidificador. Não é mesmo, dona Terezinha? Ah, é um umidificador, né? E toalha molhada. Porque não tem outra coisa. A umidade relativa do ar deve atingir níveis mais críticos neste mês. Entre 15 a 25%. Condições climáticas de deserto. Por isso, a importância de manter-se hidratado e evitar a exposição ao sol. E neste período do ano, os alérgicos sofrem ainda mais. Na casa da dona Adelícia, o umidificador é ligado quase que em tempo integral. Ó, no quarto do meu filho eu deixo o umidificador para ele, né? Porque ele tem renite. Mas no meu quarto eu sempre coloco uma bacia com água para dar uma amenizada. É umidificador o salvador de muita gente neste período. Toalha. Toalha molhada, umidificador. O ar é bem seco também, né? E tomar banho. Tomar banho o mais possível. Umidificador dentro do quarto. Em casa sempre está ligado. Porque não tem jeito. Está bem seco o tempo mesmo. E fora de casa? Fora de casa tomar bastante água, né? Acho que é a única solução que a gente tem. Tomar um sorvetinho para ajudar também. Também para ajudar, para quebrar o calor. Conforme observado, as amplitudes térmicas, a diferença entre a máxima e a mínima, continuam acentuadas devido ao tempo seco. Para esta terça-feira, a mínima registrada foi de 15 graus. E a máxima deve ultrapassar os 30 graus aqui em Três Lagos. E não tem previsão de chuva para Três Lagoas e região. Os ventos devem ficar entre 30 e 50 km por hora.